Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso canal Cris Ribeiro TV e hoje eu vim mostrar como eu organizo uma mala básica pra eu viajar nesse inverno. Então se você quer assistir, quer ver como é que eu organizei cheio de necessários e coisas lindas, maravilhosas, vem assistir o vídeo. Antes de eu começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, clica aqui se o botão tá vermelho porque você ainda não se inscreveu e também clica na sinetinha porque o YouTube não está avisando e notificando quando sobe vídeo novo, então toda terça e toda sexta às 11 horas da manhã sobe vídeo novo, mas clica na sineta pra você saber e assistir na hora. Primeira coisa, abre a mala e tira aqui ó, essas duas alcinhas tira pra fora. Depois no fim vocês vão ver a importância disso aqui, tá? E vamos começar. O importante de arrumar uma mala é você saber qual vai ser a temperatura do lugar que você vai, se vai tá calor, se vai tá frio, se tem variações de temperatura à noite e o que que você vai fazer. Geralmente quando a gente viaja, a gente já sabe mais ou menos um cronograma. Ah, eu vou viajar pra fazer compras, eu vou viajar pra passear, fazer coisas de aventura, eu vou viajar pra ir no shopping. Então assim, tem que ser... Por quê? Porque a gente vai montar os looks conforme essa tua viagem, tá? Aqui eu vou montar uma mala básica, tá? Que agora é pro inverno. Então assim, onde eu vou vai tá frio, então eu vou montar uma mala básica pro inverno. Tanto pra... Vou levar coisas confortáveis, quanto uma roupinha assim mais bonitinha, pra ser jantar ou alguma coisa assim, tá? Então vamos lá comigo que eu vou mostrar algumas dicas. A primeira coisa é você colocar todas as suas roupas pesadas embaixo, porque aí as de cima não vão amassar tanto assim. Então as calças eu gosto de colocar todas assim, ó. Dobro só no meio, tá? Ó, vou mostrar aqui. Só pego e dobro no meio aqui e coloco essa partinha pra dentro. Essa partinha do cos aqui da calça pra dentro. E aí... Eu coloco assim, ó. Todas retinhas, porque elas não vão amassar e elas são pesadas. Então aqui estão as três calças que eu vou levar. Uma calça jeans, porque eu vou com uma calça jeans e eu vou levar uma extra, caso eu suje, porque eu sou dessas, né? Uma leg coloridinha, bonitinha, bem confortável, que é essa aqui. E essa leg preta básica. Como vai tá frio, as blusas de lã, as mais pesadas embaixo, também assim, ó, esticadinhas, tá? Quanto mais a roupa ficar retinha, estendida no fundo da mala, menos amassada ela vai ficar. Então eu vou colocar esse casaco que é bem quente, que se te fazer um frio, super frio eu tenho ele. Essa blusa de lã aqui, basiquinha, que dá pra colocar por baixo de alguma coisa, de alguma roupa, um casaco. Essa outra... Essa aqui já é uma lã mais levinha. Ela é bem cheia de buraquinhos, ó. Ela quase não é quente, tá? É mais como se fosse um abrigo, assim, pra jogar por cima. Um casaquinho... Um casaquinho de lã bem levinho, desses assim, tipo, bem levinho mesmo, tá? E aí eu vou levar um colete de nylon, que é esse colete aqui meu, porque eu gosto de colete, ele esquenta o peito, e ele sobe até o pescoço, então ele fica bem quentinho. E um moletom básico, moletom cinza basicão, tipo, pra usar no dia a dia, assim, tá? Ou até mesmo pra dormir. Às vezes faz muito frio na hora de você dormir, ou você tem muito frio pra dormir, leva um moletom aqui, aqueles bem basicão, assim, que dá pra você dormir com ele. Ó, agora aqui, você tá vendo que fez um vácuo, um buraco aqui na mala, né? Então nesse buraco eu vou começar a encaixar as coisas, pra não ficar dançando. Por exemplo, as minhas blusinhas. Então eu vou levar aqui quatro batinhas, basiquinhas, blusinhas, assim, bem confortáveis. Então eu vou levar uma preta, vou levar essa azul aqui, mais uma azul, porque minhas roupas são bem coloridas, né? Só que não. Uma azul de manga comprida e uma cinza, tá? Então eu vou levar essas blusinhas. E vou levar uma outra camisa pra pôr por cima, que eu já vou mostrar pra vocês. Uma camisa, assim, mais bonitinha. E vou com essa aqui, que eu já tô vestida, já tô pronta pra sair. Em cima disso tudo, eu vou colocar esse cardigan aqui, que eu amo de paixão. Vocês já me viram em vários vídeos. Que ele é levinho, mas ele é quentinho. E eu gosto de colocar esses tipos de cardigans fininhos do avesso, tá? Porque pode encher de bolinha, pode sujar alguma coisa. Então eu coloco eles, assim, no avesso. E como eles não amassam, não são, assim, tipo, um tecido que amassa muito fácil, então eu faço assim mesmo. E, tipo, só vou fazendo como se fosse um rolinho dele aqui, assim, ó. Não tem muito segredo, gente, pra... Isso aqui é legal, tipo, se você for no avião, você leva ele dentro da mala. Porque ele é quentinho e o avião faz frio. Então você pode colocar. Aqui eu vou colocar dentro da minha mala mesmo, tá? Agora começa as dicas boas. Agora começa... A gente bota a caixinha dentro da caixinha. Coisa que eu gosto muito. Então, assim, ó. Eu separei. Nesse lugar, eu tenho que levar a toalha, porque não terá toalha. Uma dica boa agora pras férias, pros teus filhos, vai mandar seus filhos pra avó, pro tio, sei lá, pra um amiguinho. Manda um jogo de toalha. Aqui, ó. Eu faço assim. Eu coloco a toalha de banho e a toalha de rosto. Enrolo num saquinho. Assim, enrolo, né? Faz um rolinho. E coloco... Sabe esses saquinhos que vem em bolsa, vem em sapatos? Esse aqui da Schultz, meu? Vem uma sapatilha dentro e eu uso ele assim, ó. E aí eu coloco a toalha... O jogo de toalha aqui dentro. E aí, por que que eu coloco no saquinho? Ensina o teu filho, instrui ele que quando ele terminar de usar e deixar seco e tal, ou... Ah, não deu tempo de secar, tava molhado e eu tô vindo embora. Coloca dentro do saquinho e guarda pra não molhar o resto das roupas, tá? Então, vamos colocar as toalhas aqui embaixo. Aqui dentro desse saquinho azul, eu coloquei sutiãs e calcinhas que eu vou usar e um negocinho aqui, ó, que é tipo um saquinho plástico, pode ser uma sacolinha de mercado também. Coloca junto, porque aí as que você for usando, às vezes, não tem lavadeirinha, não tem lugar pra você lavar, você coloca dentro as roupinhas íntimas pra lavar, tá? Separadinhas num pacotinho. Então, essas roupinhas aqui, eu vou colocar nessa parte da mala aqui, ó. Tá? Que aí fica mais fácil na hora de tomar banho e tal, eu já deixo aqui preparado. Os sapatos, os sapatos, eu vou levar, eu vou com uma sapatilha no meu pé, bem confortável, vou levar um tênis, bem confortável, meu, tênis de caminhada mesmo, e vou levar um sapato mais bonitinho, que é pra essa casa, assim, que eu vá jantar, alguma coisa assim, eu vou levar o sapatinho aqui dentro. Geralmente, eu coloco as meias dentro do sapato pra não, é... não acabar gastando o espaço da mala. Então, meias eu coloco sempre dentro dos sapatos, dos tênis, tá? Então, eu coloco também dentro dessas bolsinhas de... de bolsa, de mala, que vem em sapatos, assim, ó, que nem essa aqui, Vitoruco. Eu comprei uma bolsa e ela... e eu uso essas bolsinhas, porque elas são grossas, são bem resistentes e também não sujam as coisas da tua mala. Se você não tiver esse tipo de bolsinha, coloca uma sacola num saco plástico, amiga, não... não encana... não encana com isso, tá? E eu vou colocar aqui, ó, por cima de tudo, tá? Então, ó, aqui estão os meus dois tênis. Eu sempre coloco o meu pijama, o meu joguinho de pijama por cima de tudo, porque geralmente eu vou chegar no hotel ou vou chegar na casa da pessoa à noite, isso é bem provável, que a gente chega à noite. E aí, a primeira coisa que eu quero é o quê? Tomar um banho e pôr no pijama. Aí se você coloca o pijama lá no fundo, você tem que tirar toda a roupa para fazer aquela bagunça já no primeiro dia da viagem já fica a mala uma zona. Então coloca o pijama por cima, gente, ó, e vai encaixando, tá? Vai encaixando uma coisa na outra. Aqui, nessa necessaire, eu separo só coisas de escovar os dentes. Então aqui tem pasta de dente, escova de dente, enxaguante bocal, fio dental, tudo dentro de uma bolsinha só, tá? Porque isso aqui eu não vou usar só na hora de tomar banho, eu vou usar sempre. E se eu precisar sair, ir no restaurante, ir no shopping, almoçar e tal, eu levo ela dentro da minha bolsa. Então ela é pequenininha, bem compacta, e tem tudo que eu preciso para escovar os dentes e não ficar com bafo. É uma dica boa. Ah, essa é a parte que eu mais gosto. Ó, esses saquinhos aqui é aqueles saquinhos que tem lençol, fronha, sabe? Eu dou essas coisas assim, eu sempre guardo. Então ele tem zíper e ó, que legal. Eu coloco aqui todas as coisas que eu vou precisar na hora de tomar banho. Então tem, isso aqui é uma coisa muito legal de levar em viagem. É um shampoo, já vem com um condicionador, então eu levo um produto só, em vez de eu levar o shampoo grande e o condicionador grande, tá? Se você tiver aqueles frasquinhos menores assim para colocar shampoo e condicionador também é muito bom. E eu coloco tudo miniatura, então aqui tem o meu mini protetor solar, o meu mini água micelar de tirar maquiagem, amostra grátis de hidratante e sabonete, sabonete íntimo pequeno, aqui água termal pequena, desodorante, que é o mesmo, que é o pequenininho e sempre um dry shampoo, que é um shampoo a seco, caso você não dê tempo de se lavar o cabelo, você precisa estar com o cabelo limpo, sempre leva um shampoo a seco, gente, é uma ótima dica e tem um shampoo super baratinho no mercado por 20 filas, ó, maravilhoso. Dica, sabe esses negocinhos aqui, não sei se dá pra ver, dá pra ver? Esses coisinhas aqui, esses lacrezinhos que vêm em creme, em shampoo, essas coisas, eu guardo sempre, porque quando eu viajo, eu coloco aqui, ó, pra travar, então não tem perigo de ir na mala, apertar e fazer um... ó, uma lameira de shampoo. Nesta mini necessaire vai os meus acessórios, então aqui tem um colar, brincos, anéis, tem vários tipos de brinco, várias cores, eu coloco nessa pequenininha. Estou levando lenços e cachecóis e faixas de cabelo de lã, porque eu tenho friozinho na cabeça, então estou levando alguns, vou encaixar aqui nesses cantinhos. Nessa necessaire aqui, ela tava... Ui, essa necessaire aqui, ela tá vazia, eu coloco as minhas maquiagens e levo na bolsa de mão, eu nunca levo maquiagem dentro da mala, gente, nunca, 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 porque, né, Deus o livre se cagar. Então eu vou colocar tudo aqui, vou colocar na minha mala, na minha bolsa mesmo. E aqui, uma pantufa e um chinelo de dedo e eu coloco nesses saquinhos assim, ó, de... Como é o nome disso? Organza. Muito obrigada, Jesus. Eu coloco nesses saquinhos de organza, também ficam bem organizadinhos, bonitinhos e encaixo aqui. Então praticamente minha bolsa está pronta, vou fechar aqui o zíper e, ó, o elástico, tá? Você puxa e encaixa, gente, ó, e aí você esquece de esticar aqui, ó, o elástico em tudo pra ele segurar todos os itens, não ficar dançando, tá? Porque às vezes a mala se pesa e tem bastante coisa, aqui no caso ainda caberia mais alguma coisa por cima. Então eu fecho aqui, tô ponta pra viajar. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Algumas dicas de como organizar a sua mala e deixar elas bem compactas, as coisas, e deixar tudo organizado. Se você coloca em saquinhos e em necessaires, fica muito mais fácil de você se achar, tá? Na hora de você lá no vucu-vucu, na empolgação, tipo, ai meu Deus, quero passear, você não acha nada. E também na hora de você fazer a mala dos teus filhos pra eles viajarem, viajarem? Pra eles viajarem agora nas férias de julho. Então é muito legal e você explica, aqui fica tal coisa, aqui fica tal coisa, porque ele não é obrigado a saber. Lembra disso, você arruma e mostra pra ele depois que você arrumou, tá? Se vocês derem bastante joinha e compartilharem e se inscreverem e comentarem aqui, eu faço um outro vídeo mostrando que tem dentro da minha bolsa na hora que eu vou viajar. A minha bolsa de mão, a bolsa que eu levo, é... deixa aqui esses comentários que eu mostro pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, cliquem aqui na minha cara pra se inscrever e cliquem aqui num vídeo do canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, beijo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí